Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Não se inscreveu no meu canal? Gente, se sinta em casa. Se inscreva no meu canal, comente esse vídeo e diga de que cidade vocês estão assistindo o meu vídeo. Quero mostrar um presente que eu ganhei. Olha só isso! Olha, uma panela de pressão. Olha só, de 4,5 litros. Olha a lindeza dessa panela, gente. Olha, que legal. Estava precisando de uma panela de pressão e meu esposo que me deu de presente. Agora eu vou tentar abrir para mostrar para vocês. Aviso e advertência. Tem que ler, tá falando aqui. E tá falando que essa válvula aqui, olha, ela deve ser substituída, olha lá, há cinco anos. Tá escrito aqui, olha, vê se dá para ver aqui. Cinco anos. Cinco anos, olha lá. Então, abrir a panela é só, olha, dar uma voltinha aqui, ó, aqui, ó. Tem aqui uma borracha, né? Muito bacana ela, hein? Aí aqui tem as instruções, o papel de instruções, olha, o certificado de garantia. E aqui, como deve ser usado, né? Para fechar a panela, proceder de modo inverso. Então, se eu abrir desse lado, para fechar do outro. Olha lá, colocar água no máximo até a metade da panela. Tem tudo explicado aqui, olha. Olha o peso, controla a pressão. Para tirá-lo, desenrosque o do pino central. Limpe sempre os furos do eixo central com um arame fino. Olha aqui, vem aqui o arame. Vou até tirar. O certificado de garantia, né? Esse daqui é o arame. Deixa eu ver se dá para abrir aqui, para mostrar para vocês. Olha aqui que legal que vem para limpar, né? Ela é antiaderente. Olha que bacana que é ela. Bacana, né? Olha lá. De quatro quilos e meio. Linda, hein? A panela. Vale a pena ter uma panela dessa. Olha aqui, ó. Nada em Brasil. Muito legal essa panela. Hoje mesmo vou usar. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.